Você tem um bafo de bosta, vai lá e chocou uma bala pra tirar o bafo, não vai tirar nada, o único que vai mudar é que você vai ficar com cheiro de bosta doce na boca. É igual o cara que vai no banheiro, apodrece o banheiro, aí pega aqueles ar de banheiro, fica um cheiro de merda doce, insuportável, né?